O zagueiro apaixonado pelo tal do futebol, quinteiro bateu, subiu, mira de cima pra baixo, testou firme, ele sabe o que faz pelo alto, o zagueiro do Barcelona e o zagueiro do Palmeiras não perdoam o apureiro do ângulo, se a Polônia dava uma força, a Colômbia agora passa a se ajudar e não depende mais de um outro jogo com essa vitória.